Vamos falar agora sobre o aumento da gasolina e do gás de cozinha. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Antônio Carlos Morad, especialista tributário. Boa tarde, doutor. Seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Rede Alespe. Tudo bem? Muito obrigado. Tudo bem, sim. Doutor Antônio, a gasolina e o gás de cozinha subiram 39%. Por que eles estão tão caros, hein, doutor? É uma questão bastante complexa. Foi eleito como forma de aumento de caixa para o Tesouro Nacional o aumento dos combustíveis, entre outras situações. E, portanto, não existiria razão para tantos aumentos assim. Tanto porque a Petrobras é uma empresa de propriedade de nós todos, apesar de ter um capital aberto, mas para acionistas não majoritários. E, portanto, nós deveríamos ter ali uma direção que levasse em consideração a situação atual. Doutor, me corri se estiver errado, mas houve recentemente uma mudança na presidência da Petrobras. Essa política que o senhor até explicou aí de conseguir um pouco de dinheiro por meio da Petrobras, o governo vai manter daqui para frente? Nós poderemos ver mais aumentos nos próximos meses? Na realidade, essa situação gera um círculo vicioso, porque com o aumento sendo feito dessa forma, a inflação, logicamente, vai chegar. Aliás, ela já está aí. E, portanto, o combustível vai se elevar cada vez mais. Quer dizer, é uma forma não muito inteligente de se dar liquidez aos caixas. E, portanto, bastante temerária da parte do governo. Aliás, o governo federal adota, em todas as suas medidas, riscos brutais. O senhor tocou num ponto aí muito importante, que é o aumento da inflação. A partir do momento que o Brasil é um país continental, que o transporte de mercadorias ocorre diariamente, 24 horas por todo o país, esse aumento do combustível, ele acaba trazendo consequência para vários segmentos da nossa economia. Então, realmente, o que a gente vê é não só o aumento dos combustíveis, mas os consequentes aumentos de vários outros produtos devido ao aumento do combustível, né, doutor? Sem dúvida. Nós podemos verificar hoje, nas ruas das nossas cidades, que o trânsito aumentou bastante, aumentou muito. Isso significa que as pessoas estão voltando a todo vapor para tentar recuperar os seus prejuízos, né? Prejuízos advindos, naturalmente, da crise que assola o mundo inteiro. Não venham colocar a culpa nesse ou naquele por conta de proteções óbvias que a OMS orientou a todos os países em relação ao controle de pandemia, né? E, portanto, como já existe muito trânsito, você vai perceber que os combustíveis vão ser vendidos ainda mais, né? Serão vendidos ainda mais. E, portanto, por conta disso, o aumento, para eles, seria algo de bom tamanho. Agora, pensando no consumidor, pensando na população, todos serão afetados. Todos. Todos serão afetados. Desde o transporte marítimo, aéreo ou rodoviário, terrestre. Todos serão afetados. E, além deles, as indústrias, né? Porque é usado também óleo combustível em caldeiras, em máquinas, etc. Portanto, olha, é terrível isso. É uma situação estratégica, onde não está tendo qualquer tipo de análise mais criteriosa. E, em termos de estratégia, nós podemos citar o seguinte. O governo federal, hoje, é administrado, a grande maioria, por militares. E os militares são estrategistas. Mas, em uma estratégia como essa, nós devemos adotar uma estratégia de guerra, de economia, etc. Ao contrário, se adota um tourniquete, um aperto em nossos pescoços, para que nós paguemos ainda mais, para que eles possam cumprir com suas pseudo-obrigações. Agora, doutor Moraes, o senhor falou sobre estratégia, né? E, entre todos, o senhor enfatizou que todos nós seremos prejudicados. Mas, os caminhoneiros, por exemplo, que fazem o frete de mercadoria, esses daí, eles devem estar coçando a cabeça, né? Com tanto aumento, assim, de combustível. E, num passado não muito distante, aí já houve uma grande paralisação de caminhoneiros aqui no país, que a gente viu todos os transtornos que apareceram. O senhor acredita que os caminhoneiros, sendo pressionados por esse aumento do combustível, eles podem, aí, nas próximas semanas ou meses, tomar alguma atitude parecida com a que tomaram num passado recente? A população está atônita. De certa forma, eu diria o seguinte. A liderança desse segmento de transporte rodoviário, principalmente, não é uma liderança hábil. É uma liderança que adota medidas complacentes. Portanto, eu não acredito que eles venham a agir de forma mais agressiva. Eu creio ainda que o nosso presidente venha a fazer algumas concessões, puras promessas, né? Como já fizeram, já fez anteriormente. E, por conta disso, os caminhoneiros ficarão em expectativa. Numa expectativa que não virá. E, nesse íntere, durante esse tempo, o preço do frete vai subir para compensar o preço do combustível. Eu não acredito numa paralisação, não acredito em nada disso. Porque nós já vimos que essas entidades são pró-governo e, portanto, estão permitindo que se faça tudo a bel prazer. Agora, doutor Mourad, todos nós seremos prejudicados, lembrando essa sua frase mais uma vez. E eu fico pensando que, mesmo que não tenha um veículo, a pessoa precisa de gás em casa para cozinhar. Ou seja, a pessoa está sempre precisando de algum tipo ali de combustível. Se todos nós somos prejudicados e esses aumentos têm sido seguidos, existe alguma lei que proteja nós, consumidores, para que a gente possa recorrer na justiça e exigir a reparação disso de alguém? Bom, em primeiro lugar, é como eu falei logo no começo, a Petrobras é uma empresa estatal. Apesar de ter o capital aberto e de ter acionistas ali que concorrem com as majorações, concorrem com o aumento de lucros, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu devo dizer que os acionistas não são donos. Os donos somos nós, os brasileiros. Os acionistas simplesmente recebem dividendos. Eles são apostadores. E, portanto, eles não podem inferir nem interferir na administração daquela empresa. A direção da Petrobras também está amarrada com o governo federal. E, portanto, nós não estamos vendo qualquer tipo de transparência. Ora, o que a Petrobras deve para nós é transparência. E, portanto, nós queremos ver números. Nós queremos saber por que tantos aumentos. E acredito que as entidades de classe, o Ministério Público Federal e todos aqueles que tiverem capacidade para isso possam ingressar com suas medidas ou com seus pedidos para a apresentação daquela instituição no que concerne as suas contas, a sua contabilidade. Por que tantos aumentos? Mostra para nós, brasileiros, o porquê disso tudo. Por que está aumentando? Por que estão vendendo? Por que estão sucateando essa empresa? Sendo que era uma das maiores empresas do mundo. Não é mesmo? Ora, tudo isso tem que ser analisado. Tudo isso tem que ser estudado. E vale, inclusive, uma CPI. Doutor Moradi, existe uma lei tramitando aí, acho que no Congresso, do começo do ano, sobre mudanças no cálculo do ICMS sobre os combustíveis para o estabelecimento de uma alíquota única e uniforme em todo o Brasil. Como é que está o andamento disso, hein, doutor? Veja, primeiro eu já coloco de cara que existem interesses muito difusos em relação aos estados. Alguns estados acham isso interessante, outros não. Alguns querem modificações X, outros querem modificações Y. E, portanto, os deputados daqueles estados vão trabalhar em prol dos seus eleitores regionais, obviamente. Agora, está em tramitação, mas a legislação que está sendo desenvolvida, ela não adota tão somente a unificação. E a unificação desse tributo tem que ser bastante analisada por peritos. Peritos tributários, realmente. Por que eu digo peritos tributários? Hoje, no Congresso Nacional, os nossos legisladores são assessorados por profissionais do direito que não estão, de certa forma, adotando todas as suas medidas e todos os seus textos legislativos que serão levados ao Congresso para tramitação. Eles não estão analisando as questões constitucionais. Muitas dessas legislações que estão sendo elaboradas no Congresso têm pontos inconstitucionais. E, portanto, são legislações mal feitas, ao meu ver. Isso tem que ser bastante estudado. Bastante estudado, inclusive, por todos os advogados no Brasil, porque existem riscos aí. Muitos riscos. Muitos processos virão. Muitos processos virão. E o judiciário está abarrotado de processos. Entende? É bem isso que está acontecendo. Doutor Antônio Carlos Moradi, advogado tributário. Eu quero, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alespe. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde, um bom trabalho. Obrigado.